E os atos golpistas de 8 de janeiro seguem rendendo. Entre os bolsonaristas que estavam na esplanada naquele dia está o empresário Ronaldo Dias, casado com a empresária e doceira Maria Amélia Campos Dias. Eles contestam a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. Ronaldo frequentou o acampamento em frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília e gravou vídeos pregando a intervenção militar e que o propósito era, abre aspas, não deixar o ladrão subir a rampa, fecha aspas. No dia 8 de janeiro, ele esteve na esplanada dos ministérios e há um trecho de um vídeo mostrando Ronaldo em frente ao Congresso Nacional. Em outro vídeo, do dia 5 de janeiro, Ronaldo está no QG do Exército aqui em Brasília e fala em não deixar Lula tomar posse como presidente. Vamos ver esses vídeos. Patriotas, bom dia. Hoje é dia 1º de novembro e estamos aqui em frente ao quartel-general do Exército pedindo intervenção federal. Não vamos deixar o nosso país cair na mão de ladrão. Estamos aqui convocando toda a população para vir pedir intervenção federal. Todos vocês do Brasil vamos fazer faixa pedindo intervenção federal. E vai dar certo. O Brasil é dos brasileiros. Deus, pátria e família. Intervenção federal já. Todos os patriotas para as ruas. E não vamos sair das ruas enquanto não houver intervenção federal. Um abraço e fiquem com Deus. Bora! 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 Ronaldo e Maria Amélia são próximos da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O Palácio do Planalto é cliente da doceria. A liberação dos gastos do cartão corporativo do presidente mostrou 33 compras na loja, num total de cerca de R$ 11 mil. Amélia se posicionou contra a política de lockdown adotada pelo então governador Ibanez Rocha durante a pandemia. Ao lado de funcionárias, ela gravou um vídeo criticando o fechamento do comércio que foi divulgado pelo então presidente Jair Bolsonaro. Música Música Música